Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Caralho! Vem, pode vir pra frente aqui. Olha, eu sei que vai demorar pra você... Caramba, mano! Você é o primeiro a ver, viado. Caralho, viado! Olha isso, viado! Você consegue ver isso aqui? Essa não é uma... Mano! Não, calma! Corta a parte! Faz um pi, faz um pi! Não fala, viado! Não pode seolar! Caralho, viado! Essa, meu... Eu achei, cara! Olha, olha esse! Que cara gigante! Isso aqui é tudo nosso também, Léo. É tudo nosso pra não usar, mano. Tem que ter uma rua, tem tudo aí, mano. Isso aqui não é só isso aqui, é nosso. É aquilo lá, mano. Você vai poder usar tudo. Caralho! Nossa, miado! Esse é o primeiro. Eu fiz questão do Léo ser o primeiro, porque ele foi o primeiro a acreditar em mim. Mano, não entendi nada, mano. Eu não entendi nada, mano. Parece sequestrou ele. Olha, olha! Olha, olha, olha! Tá, boda! Olha, olha, minha... Caralho! Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Mano, eu não acredito que no dia que eu vi... Agora eu posso mostrar pra vocês, rapaziada. Sejam bem-vindos à nossa casa nova, mano. A minha nova casa, mano! Dos Hunters! Paguei a mansão! Mano, olha isso aqui, rapaziada. Essa aqui é a frente da casa de quando o Renato tirou o capuz da minha cabeça e eu não pude falar nada. Sabe aquele pi que ele colocou na minha boca na hora que eu falo? Eu falei que era um lago. Não era um palavrão não, tá, rapaziada? Eu falei, a gente mora de frente pra um lago. Aí ele botou um... Na minha boca pra ninguém descobrir, tá ligado? Meus amigos não podiam saber na época. Só que agora, mano, todo mundo já tá gravando o vídeo da casa nova. Tá todo mundo muito feliz com essa... Mano, com a casa nova, velho. O bagulho é incrível. Essa casa é gigante. Tem tipo uns cinco andares, tá ligado? Mano, tem lá, ó. O primeiro eu acho que é onde o Renato tá lá. Mano. Mano, olha onde o Renato tá lá. No lago. Depois tem a parte da grama ali. Depois tem a parte da piscina. Depois tem lá a parte de baixo. Depois a parte daqui. E depois tem aqui. Mano, é gigante, rapaziada. Então, mano, nada mais justo só começar o vídeo aonde eu vi pela primeira vez, que foi aqui a parte de cima. Mano, cada um começou o seu jeito do seu vídeo, mano. Ficou totalmente diferente, tá ligado? Cada um tem o seu jeito de gravar o seu vidinho. Olha o Thiago aqui, mano. Tá gravando o seu videoclipe? Tô, viado. Mano, bagulho louco, né, Thiago? Você tá gostando da casa nova, mano? Eu vou mijar daqui! Eu vou mijar uns caras lá embaixo, mano. Olha o Brunão ali. E aí, mano? O que você achou da casa? Mano, de verdade. A primeira vez que eu vim aqui, mano, eu cheguei a arrepiar, velho. O bagulho é muito bonito. Não, eu arrepiei. Sabe o dia que eu comecei meu vídeo? É muito monstro, mano. Sabe no dia que o Renato tirou o capuzo na cabeça? Ah. Agora eu terminei de fazer essa take. Ele tirou o capuzo na minha cabeça e eu vi a cena agora no meu vídeo. Caralho! Bagulho louco, né, mano? Mano, eu arrepiei na hora que eu tive essa ideia, rapaziada. Mano, olha o coronado. Repio! O bagulho é muito monstro, cara. Vocês ainda dão o jeito que eu comecei? Ah, você cantou a imagem? Abriu o olho aqui, abriu... É isso aqui, rapaziada. Vocês não estão entendendo a emoção que a gente não tá passando, porque é uma casa muito grande. A gente é um grupo de amigos que a gente se considera família pacas. Não existe mais amigos que a gente porque fazer um negócio desse, velho. Tem familiar seu que não te ajuda igual meus amigos me ajudam a fazer. Igual a gente se ajuda, Magi. É verdade. E aí, Teco, você vai cair e daí, moleque... É estranho de olhar, hein, mano? Você gostou da nossa casa, Teco? Nossa, mano, fumou uma narguilha lá embaixo. Nossa, meu sonho. Nossa, meu também. Eu vou montar um auge nessa casa aqui. Eu vou fazer trampolinha. Vou pular lá de cima, lá naquela piscina. Pula o bequinho ali, ó. Ah, bosta. Você tá comigo, Tiago? Aham. Você tem coragem de pular comigo? Eu tenho. Ué? Parece que eu não tenho. Mano, o bagulho é alto, rapaziada. A gente tava analisando aqui na hora que chegou. Mas, mano, vou fazer o seguinte. Já que eu gravei tudinho do jeito que eu queria gravar o meu comezinho de vídeo, eu tô feliz pra caramba. Eu vou fazer o seguinte. Segura, mano, um mega videoclipe que eu vou gravar pra vocês. Dessa casa incrível. Já pra você ter uma base. E depois disso, eu vou mostrar todos os cantinhos que eu mais gostei dessa casa, mano. Porque ela é incrível. De verdade. Tem muita coisa louca, 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 louca. E eu quero contar tudinho pra vocês. Mano, então, 3, 2, 1. Segura o mega videoclipzão dessa casa magnífica, rapaziada. Bebasta. Olha só. Bebasta. 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 I'm losing my heart, it's time To you Just let me fall to my grave Heart feels under pressure Wonder if these bright days will last forever So pessimistic from the past Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, agora eu quero falar uma coisa com você, Renato. Fala. Coronado, você não pode ouvir, mano. Demorou, faz só uma maldade. Vai pra lá, Coronado. Vai pra lá, Bruno. Você não pode ouvir, não. Sabe aquele quarto ali? Lá de cima. Sabe mesmo? Sei. Você quer muito ele, né? Muito. Na hora da batalha, de quantos? Ó, fala pra você. Vai falar ou não vai? Eu, na hora que você me empurrar, eu já vou cair. Então, beleza, então. Eu te duro. Não, é isso que é amizade, entendeu? É, tá. Ouviram, galera? Tá vendo? Você escutou? Hã? Ó, porque, mano, eu acho que você merece aquele quarto. Eu também, eu concordo com você, Léo. Mano, aquele quarto tem a sua cara, Renato. Eu também. Esse quarto aqui, o primeiro. Mas aí você me ajudou a conseguir o que eu quero. Mas qual que você quer? Aquele segundo. Ah, então, Léo, o terceiro pra você. Por que? Porque você ouve som muito alto, viado. Não, mano, mas você tem que ouvir. Já moro dois anos com você, viado. Não aguento mais. A época que eu mais estive em paz foi a primeira casa que seu quarto era longe do meu. Tá do lado, né? Isso, isso aí, do quarto de cristal ali. Por quê? Por quê? Não sei, tô perguntando por quê. Eu também quero saber. Eu também quero saber o por quê. Porque eu ouvi que tava começando a tretar daqui. Música gospel. Isso. Eu sou. É porque você não é vizinho dele pra você saber o que ele faz, tá? Você não é também. Ué, mas eu passo ali. Naquela região. Você fez minha irmã sair do quarto dele. Eu também. Não entendo essas coisas. Ela não fica até trabalhando até três horas da manhã, tá, Renan? Ô, mano, mas agora olha essa visão, mano. Legal. Aqui, ó, pelo que parece, é churrasqueira, rapaziada. Mano, os meninos já gravam take de drone e um monte de bagulho. Eu queria mostrar pra vocês que aqui tem uma jacuzzi na nossa piscina. Aqui eu acho que eu vou fazer até um bagulho de uma área de narguilha aqui. Porque, véi, olha isso aqui. Essa água esquenta. Tem piscina com borda infinita. Tem o lago lá atrás ainda que dá pra andar de jet ski. Ó, seu pocó. Terrível esse pocó. Terrível esse pocó. Tiago, que dia que a gente vai trazer nosso jet ski lá de Porto Rico pra trazer pra graça? Nossa, mano, eu já tô aí. Mano, a gente vai pegar os jet skis lá de Porto Rico, rapaziada. E vai trazer aqui pra nossa nova casa, tá ligado? Mano, que bagulho louco. Rapaziada, tô chegando aqui na parte do lago. E dá pra descer com jet ski aqui. E eu tenho coragem, mano. Assim como eu vou fazer na piscina, eu vou pular no lago às três horas da manhã, rapaziada. De verdade, eu tenho muito essa coragem. De verdade. E tem uns bagulho meio estranho no fundo ali, ó. É que eu nunca fui, né? Mas... Será que eu tenho coragem mesmo? Parece que eu tô com medo agora. Bom, mano, já vou gravar o vídeo pulando na piscina às três horas da manhã. Agora será que no lago meus amigos embalam comigo? Que bagulho louco, mano. E lembrando, rapaziada, essa aqui não é a casa do lago. Essa aqui é a nossa casa Hunters, nossa mansão dos Hunters 3.0. Que, mano, é no lago, mas ela é a nossa casa, tá ligado? Não tem nada a ver com a casa do lago em si. Agora é sério, rapaziada. Tô com vontade de trazer a minha família, trazer minha avó, tá ligado? Mano, eu acho que minha mãe e meu pai não vão nem acreditar nessa casa, mano. Porque é muito grande. Ela é enorme. Velho, ó, olhando daqui, a gente tem todo esse espaço. E ela é muito grande, velho. Dá pra até voar de parapente lá de cima, ó. Voar até aqui embaixo. Ó, os meninos estão todos conversando ali. Mano, olha a casa, rapaziada. De longe assim, ó. É muito grande. E ela vai aparecendo fazendo uma escada, né? Ela vai fazendo assim, ó. Nossa, velho. Minha avó nem vai acreditar, mano. Minha mãe vai ficar muito grande. Mano, tem uma rua na nossa casa. Dá pra andar de quadriciclo aqui à vontade. Os vizinhos nem vão reclamar. Mano, é muito top, mano. A casa em si, tá ligado? E ainda mais tem esse espaço aqui. Que é uma piscina. O Thiago parece que vai fazer um bagulho de BMX aqui. Ele tinha falado, tinha dado essa ideia. Então, mano, bem louco. Faz parte da nossa casa tudo isso aqui. Velho, cabem muito os carros. Dá pra fazer garagem aqui. Mano, é incrível. Olha isso aqui, mano. Eu falei pra vocês que era muito grande. Velho. Mano, eu não tô acreditando de verdade, velho. Eu fico imaginando a minha mãe vendo esse vídeo. Minha avó. Meu vô. Minhas tias. Meus tios. Tá ligado? É muita coisa, mano. Olha o tamanzão disso tudo aqui, ó. Mano, é incrível. Olha essa casa. Aí, ó. Chegou os colchão. Vamos dormir pela primeira noite aqui na casa. Mano, você tá maluco, velho. Mano, essa casa aqui... Primeira noite, Gabi. E aí? Que ideia. Vai ter guerra... Briga, é... Morradaria que nem da outra vez. Hã? Esse primeiro aqui é do Gui? O segundo aqui é o meu? Não, acho que é do Thiago esse segundo. Não, é que eu vou dormir. Eu vou dormir junto com o Thiago. Eu não desfiz meu quarto ainda. Se lasco então. Tio, você tem serviço, hein? É mesmo, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Ó, rapaziada. Pode ver como a gente interviu na obra. Pra poder estar aqui hoje. A rapaziada ainda está em obra. Só que, velho. A gente entrou, mano. A casa nova é nossa, tá ligado? A gente vai fazer o que a gente quiser. E, velho, a gente só vai aproveitar de tudo. Tudo, 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 tudo. Tá louco, mano. Hoje a noite vai ser incrível. Ó, rapaziada. O que eu quero fazer? Lembra o quarto que eu dei pro Renato? Que é esse quarto aqui, ó. Eu nem vou disputar por ele. Então, eu vou pegar um colchão. E essa noite, é... Eu vou dormir escondido lá, tá ligado? Vamos ver se eu consigo pegar todos os meus amigos. Porque eu tô indo pra aquele quarto ali. Se eu dormir lá, mano. Eu tenho certeza que todo mundo, todo mundo vai ficar muito bravo comigo. Vai ser muito engraçado. Então, mano. Primeira noite. Vou tentar dormir naquele quarto lá de cima. Enquanto todo mundo dorme aqui nesse quarto do meio, tá ligado? Se você já quer esse vídeo, mano. Já deixa nos comentários, demorou? E vai ter o vídeo pulando aqui na piscina às três horas da manhã. Vai ter o vídeo pulando no lago às três horas da manhã. Mas ali eu tô com mesa. Vamos ver. Vou entrar primeiro no lago um dia. E é isso aí, velho. Mano. Quero agradecer muito a vocês. Quero agradecer muito a Deus, tá ligado? Muito minha família, meus amigos, todo mundo. Que sempre confiou, mano. E sempre curtiu estar comigo sempre. Não, não importa... Mano. Não importa nada, velho. De verdade. Porque isso aqui que a gente tá realizando hoje, mano, é uma conquista muito grande. Vocês sabem. Vocês me acompanham. Vocês acompanham todos os meus amigos. Mano. Ó, o Renato... Mano, é muita felicidade. De verdade. É uma felicidade que não cabe em mim. Tá ligado? É... Quero parar um pouquinho pra falar com vocês, sabe, gente? Porque... É uma coisa aqui de coração, mano. Eu nem imaginava, velho. É uma casa muito, muito, muito magnífica. É uma casa muito diferente. Eu acho que é uma das casas maiores de Londrina. É... Era uma casa muito famosa aqui em Londrina. Que só os famosos vinha aqui, gente. E, mano... Olha a gente aqui. Tá ligado? Tipo assim, mano... Olha essa piscina. Ela tem borda infinita. E ela faz com as caratas pra baixo aqui, mano. Tipo, mano... Eu sou aquela criança que... Joga uma bola e ia pro colégio. E corria descalço. E brincava de bets. Tá ligado? Mano, eu... De verdade. Eu queria muito agradecer vocês. O Renan não. Porque o Renan é chato. Eu sim. Então, rapaziada. Só pra finalizar esse vídeo aqui, mano. Que eu... Eu acho que eu tô... Com muitos sentimentos ainda dentro de mim. Eu queria falar pra vocês que... Eu tô muito feliz, né? Tá conquistando uma coisa muito, muito grande na minha vida. A gente tá conquistando várias coisas do longo da nossa vida. E, velho... É como eu sempre falei. Eu acho que eu falei no vídeo de despedida da outra casa. E eu vou falar aqui agora. Mano, a vida é como se fosse um livro muito grande. E... Aquela casa que a gente deixou na despedida... Foi um capítulo, tá ligado? Agora a gente tá se iniciando um novo capítulo. Uma nova jornada. E, velho... Muitas coisas vão acontecer nessa casa. Mano, o que que vai acontecer? Tipo assim... Várias conquistas. Eu quero ver o Renan chegando de helicóptero ali. Parando em cima daquela grama. Ele lá... Bem por ali ali, ó. Tá ligado? Vai acontecer muitas coisas, velho. Carro novo. Tá ligado? E eu quero falar desde então, mano. Que você sempre tem que confiar em você mesmo. Você tem que ser essa pessoa incrível que você é. Mesmo que as pessoas riem de você, mano. Porque você acha que é fácil pegar uma câmera e gravar assim. E as pessoas ficam te olhando e falam... Mano, o que que esse cara tá fazendo com esses vidinhos? Ou... Mesmo no seu trabalho, sabe? Às vezes você é um padeiro. Às vezes você corta grama. E os cara vai lá e ri de você. Ou, mano... Você é um engenheiro. E você pega uma treina e começa a medir. Sei lá... Qualquer coisa, mano. Qualquer serviço tem um cara que vai ser... Sempre querer ser o melhor que você. E te jogar pra baixo. E não deixe isso acontecer, gente. Nunca... Desista, tá ligado? Eu falo que o sonho é a base de tudo. Porque se você não tem sonho, você já acorda desanimado, desmotivado. Sem ter o que fazer. Então se você acorda... Pô... Eu quero comprar uma moto, velho. Hoje eu vou trabalhar pra comprar uma moto. Vou juntar o dinheiro. Aí amanhã você acorda querendo juntar o dinheiro pra comprar a moto. Aí no outro dia você acorda querendo comprar a moto. Vai chegar um dia que você vai ter juntado tanto dinheiro que você vai realizar o seu sonho. Então, mano. Nunca deixe de sonhar, rapaziada. Porque eu acho que o sonho move a pessoa. Tá ligado? E é isso. Eu acho que... Falei bonito. Falei bacana. Falei legal. E é uma coisa que eu gosto de conversar com vocês. Que é essa parte mais sentimental, mano. É uma casa nova. Então vocês não estão entendendo como que tá o... O borbulhões de sentimento que tá aqui no meu peito, mano. De verdade. Quero agradecer todos os meus amigos. Já agradecer um a um aqui em casa, mano. Todo mundo que me ajuda. Minha mãe, meu pai. Nossa, mano. Minha família inteira. Meus amigos. Vocês, meus inscritos. Porque sem vocês eu não sou ninguém, mano. Vocês gostam de mim de uma maneira que eu acho surreal, mano. Eu nunca... Mano, eu nunca entendi do jeito que vocês gostam de mim, mano. Eu não sei se eu sou muito tonto. Eu não sei se eu sou muito legal. Se eu sou muito brigalhão. Se eu sou muito zoeiro. Mas, mano. Vocês gostam de mim. E é isso que importa. Comenta aí embaixo, mano. Qual que é o seu sonho... É... Pra você conquistar. Que eu quero ler, mano. Porque o meu sonho tá se realizando a cada... A cada momento que eu vivo com meus amigos, mano. Eu consigo realizar todos. Tá ligado? Mas agora é louco, mano. Chega de enrolação. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Do fundo do meu coração. Deixa o like demais. E, velho. Não perca os vídeos da casa nova. Porque vai ser uma pancada com o outro. Meu Deus do céu. Então é isso. Valeu. Falou. Uuuu. Mano, olha isso aqui. Eu não tô acreditando nessa casa, mano. Coronado! Você acredita nisso? Quando eu vi, não acreditei também, né? Tak. Falou. Tchau, tchau